Então galera, aproveitando que está aqui na Brás Diesel, graças a Deus o serviço não é uma coisinha de nada. Aproveitando a sombra, vou botar nas aforas para brilhar, né? Não dá para deixar cair, né? Sair daqui, meu Deus, que banho, né? A pior parte de fazer é no meio das tapas polca, é a pior. Ele exige muito, exige muita força, muito detalhe. Já fiz os tanques, já fiz as dianteiras. Só faltam as duas, tração e truque do lado de lá. Eu já vou mostrar para vocês, tá bom? Consegui lavar o raio hoje, né, gente? Tadinha do raio. Lava todo o sujeito. Segunda-feira, dia 2 de junho, gente. Taxias do Sul é o palco. Vamos finalizar aqui. Agora o chefe vim para olhar. Dá uma olhada também no caminhão, né? E daí já vamos... Seguir aí para algum carregamento. Fé em Deus. Finalizando aqui, eu já vou mostrar para vocês. Tudo de... Comprei as luvas, né, lá na Gome, lembrei? Eu me esqueço, na verdade, né? Eu sempre esqueço de comprar as luvas. Aí, dessa vez, eu consegui lembrar. Nossa, aqui no meio não é fácil de fazer. Esfrega, esfrega, esfrega. Sempre fica com o sinal. Olha. Olha só. Nossa, a motorista agora se acabou, né? Olha que coisa linda. Fiz os tanques. Ó, o caminhão está todo limpinho. Olha só que bonito, né? Dá até gosto de ver. Estou aqui na Scania Bras Diesel, ó. Todos os boxes cheios. Está eu mais o lipo ali, meu colega também veio trocar o óleo do vermelhão. Brilhando. Olha. Olha, gente. E aí, depois que passar o pretinho, meu irmão, fica lindo. Aqui não fiz ainda, né? Isso aqui eu nem vou mostrar porque eu não fiz ainda. Mas já vou fazer. O envolvente está sendo pintado ali, né? Para nós botar a frente do Scania Prato no chão. Scania Prata, não Prato. Scania Prata no chão, como era o R480. Aquela coisa bonita andava no asfalto assim, ó. Esfregava no chão. Coisa mais linda. Aí estamos pintando ele ali, né? Aqui na chapeação da Scania mesmo. Pintando o envolvente ali. Esquentei o corpo agora. Tocinho. Olha, gente. Meu gosto, né? O bonito é depois que passa o pretinho. Aí dá mais vida para o pneu. Aí o brilho ressalta muito mais. Essa, galera, é a minha ferramenta de trabalho. Para quem pergunta com o caminhão que eu trabalho, trabalho com esse Scania Prato aqui. Um Scania Highline 420. Tapado nos alumínios. É a realização de um sonho esse caminhão, com certeza. É daqui que vem o meu sustento para casa. É aqui a minha casa de lata. É disso que eu vivo. E é isso que me faz feliz. O serviço pode ser sofrido, pode ser o que for. Mas quando tu faz aquilo que você ama, eu acho que o sofrimento se torna muito pequenininho. A dor maior é estar longe de casa, longe da família. Mesmo assim, às vezes, quando tu pode estar com a família, sempre tem um problema ou outro que te impede, né? Mas, fé em Deus, coisa mais sem resolver, gente. Tá aí, ó, o raio da trombadinha aí, ó. Highline Prata aí, Bela Ver Transportes, ó, que liga. Balzão lá no transportador aguardando aí, tá bom? Beijo! Ó, não quer parar a luva. A luva? A luva não quer apetecer. Tchau! Tchau! Tchau!